Bom dia, boa tarde, boa noite para todos! Vou mostrar aqui o peixinho aqui da roça, três trairinhas, tem uma carninha aqui para fazer uma farofa, tempero ali, um tomate, uma cebola, aí vamos fazer essa traira aqui com filé na milanesa. Como na roça aqui não tem farinha de trigo vai ser fubá. E tem aqui também os ovos de galinha caipira, tudo da roça. A gente vai usar aqui para fazer o nosso almoço. Não dá para mostrar tudo, mas daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto para ver como está ficando. Aqui pessoal, continuação aqui, o filé do peixe, são uma traira maior e duas pequenas, mas são três pessoas, dá tranquilamente. Ainda tem uma carne ali também para completar. E aqui a sobra, sobrou aqui, não perde também. E aqui tem uns gatinhos, vou mostrar aqui. Eles comem os restinhos. É roça, é na roça, estamos na roça. E tal. Daqui a pouco eu volto para mostrar eles empanados. É o limãozinho aqui, para ajudar no tempero. E é sal. Todos já sabem mais ou menos o jeito de temperar. E se quiser colocar uma pimentinha do reino, limãozinho, um alho, creme de alho também fica bom. Vou preparar e daqui a pouco eu volto. Agora sim, agora temos aqui já o peixe temperado. Tempero, alho, sal, pimenta do reino, muito pouco. Limão, limão, alho, sal, pimenta do reino, limão. Tá o ovo já, caipira. E aqui o fubá. Agora vamos empanar. Já já a gente mostra. Aí pessoal, agora já está aqui ó, para quem gosta, as coisas da roça, tudo da roça. Peixe, da lagoa, aqui na roça. Ainda vou fazer a mandioca também, que é da roça aqui. Vou fazer ela cozida e depois vou fritar. Ou seja, vai ser frita. E depois a gente volta aí para estar mostrando na hora de fritar a mandioca e o peixe. Vou mostrar aqui agora pessoal, a continuação do processo do peixe. Aqui está o peixe. A mandioca aqui também, que já está passada no ovo. Galinha caipira e depois frita. Tem um cebolinha, um tomate e um pimentão, para a gente fazer uma saladinha aí depois. Esse aqui é o peixe. Vou mostrar aí pelo menos o começo, que tem mais mandioca cozinhando. Tem uma carne de porco aqui já, pronta para completar. E aqui está o óleo. Tem gente que gosta desse barulhinho aí, veja só. Oi. Aqui tem fogão a gás. Aqui eu prefiro fogão a lenha, coisa da roça. O filézinho foi retalhado, porque não sai todas as espinhas. Quando você tira o filé, elimina aqui um... Quase 100%, mas a gente retalha para evitar que tenha alguma espinha. E aí a gente vem assim engaviado aqui. Não está. Aí vai estar fritando. O ovo e baleia. Vamos deixar ele fritando e a pouco eu mostro. Ele frita. Voltando aqui pessoal, para mostrar aqui o processo da mandioca frita. Aqui ó. Passando o ovo. Mandioca daquela de primeira qualidade. Amarelinha. Eita benção de Deus. Por isso que eu gosto de fogão a lenha. É rápido. Vamos procurar. Vamos procurar, ai. Vamos procurar em casa frita. Aqui ó. Aqui ó. Então, vamos mostrar. Tem que ter bolinho de... Rapaz. Aí tá pronto. E os homens já chegaram perguntando aqui. Cadê, cadê? Quem? Severino. Tá aqui, ó. Só vim. Bolinho de bacalhau, é? Parecendo bolinho de bacalhau, tá? Rapaz, hoje aí tem pra tudo, é? É. Que coisa boa. Pra vocês aí, ó. Olha o cardápio aqui, mostra tanto. Aqui a gente tá na roça, aqui no começo, ó. Mostra tanto de panela, ó. Tá pronto aí, ó. Um monte de panela. Aqui o peixe frito, andioca, saladinha. Farol. Sim. Tem complemento. E o arroz. Gratidão, graças a Deus. Tá pronto. Fique com Deus. E aí, ó. Tá pronto. E aí, ó. Obrigado.